Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo, foi ilusão Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão O seu abraço acordou, mas o cheiro do meu cobertor Ainda lembro de quando era bom, e quando tinha tudo nas mãos Mas o ódio me enganou, e agora aqui estou, comendo lavagem, jogado no chão Eu troquei tudo, foi ilusão, saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão Do seu abraço acolhedor, e do cheiro do meu cobertor Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos Mas o orgulho me enganou, e agora aqui estou, comendo lavagem, jogado no chão Eu troquei tudo, foi ilusão, saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo, foi ilusão, saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo que o mar de longe me alcançou Correu e me abriu, correu e me abraçou Uma festa preparou Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei seus braços, comi do seu pão De volta pro pai, de volta pra amor, de volta pra tudo, tudo Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei seus braços, comi do seu pão De volta pro pai, de volta pra amor, de volta pra tudo, que o ego roubou 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 De volta pra tudo, que o ego roubou